Prefeito e vereadores tomam posse no plenário da Câmara e veja nesta edição a cobertura completa da cerimônia. Rafa Zimbaldi é eleito presidente do Legislativo para esse bienio. Saiba como ficou a composição da mesa diretora. Prefeito anuncia líder de governo. Dois vereadores pedem licença do cargo para assumir secretarias no Executivo. Estes são os destaques desta primeira edição do Câmara Notícia. Olá, nesta segunda-feira a Câmara volta a funcionar e os vereadores eleitos para a Legislatura 2017-2020 já começam a atender a população. Ontem o prefeito e os 33 eleitos para o Legislativo tomaram posse em uma cerimônia no plenário. Reeleito em primeiro turno, Jonas Donizete comentou os desafios de mais quatro anos à frente da Prefeitura. Hoje eu estou profundamente grato, mesmo num momento político difícil, conturbado que o país vive, nós fomos reeleitos com 65% dos votos, mais votos do que nós tivemos no segundo turno da eleição passada e fomos eleitos no primeiro turno. E dizer à população, eu fiz um balanço de muitas coisas que fizemos nesses quatro anos, mas eu tenho convicção que ainda tem muito a ser feito. Com 68 mil desempregados em Campinas, o prefeito diz que o foco do governo é mudar essa realidade e gerar mais empregos para a cidade. O foco do nosso trabalho será a geração de empregos. O país passa por um momento difícil, muitas famílias desempregadas, isso abala muito as estruturas familiares. E a nossa administração, o nosso governo vai trabalhar com foco especial na geração de oportunidades na vida das pessoas. Jonas Donizete espera uma boa relação entre a Prefeitura, o Executivo, e a Câmara dos Vereadores, o Legislativo. Nós vamos procurar compor uma boa base de sustentação. Eu disse no meu discurso também que o apoio político é importante, porque sem ele, por mais bem intencionado que o prefeito seja, ele não consegue realizar, colocar, tirar do papel os seus projetos. É por isso que nós vamos procurar contar com esse apoio do Legislativo para trabalhar em benefício da população de Campinas. E depois da posse, os vereadores realizaram uma reunião para definir a mesa diretora. Rafa Zimbaldi foi eleito presidente do Legislativo para o Bienio. Conheça a composição da mesa diretora do Legislativo para os próximos dois anos. O vereador Rafa Zimbaldi foi eleito para o mandato de presidente da Câmara por 30 dos 33 vereadores. Ele assume o comando da Casa pelo Bienio de 2017 e 2018. Agradecer aqui a toda a população, mais uma vez, de Campinas, pela confiança. Os vereadores foram 30 votos. Aliás, uma votação maior do que na primeira eleição. Eu tive 28 votos na eleição anterior para presidente, agora 30 votos. Mas agradecer a confiança. É uma nova composição. Rafa Zimbaldi também foi presidente da Câmara pelo Bienio 2015-2016. O parlamentar só pôde concorrer à presidência da Casa pela segunda vez, porque a legislatura é outra, já que o regimento interno proíbe a reeleição dentro da mesma legislatura. Nossa responsabilidade continua exatamente a mesma, trabalhar pela cidade, trabalhar pelo poder legislativo, para que nós possamos fazer um trabalho em prol da população de Campinas. Espero que nós possamos ter o reconhecimento da população e consigamos atingir os nossos objetivos. Rafa Zimbaldi foi o vereador mais votado da legislatura 2017-2020. Ele foi eleito para o quarto mandato no Legislativo Municipal com 11.640 votos. Entre as proposições do parlamentar está a autoria da lei que cria os distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. O mandato começa a valer a partir do dia 2 de janeiro, data em que a Câmara volta a funcionar e a atender a população. Embora nós tenhamos o recesso, mas o recesso significa a suspensão das reuniões ordinárias. Então, portanto, a Câmara continuará aberta normalmente, os vereadores trabalham normalmente. E na última semana de janeiro, Mirna, nós teremos as composições das comissões, as comissões permanentes, as comissões que discutem os projetos internamente. Além da presidência da Câmara, foi eleita a mesa diretora. A vice-presidência passa a ser ocupada pelo parlamentar Gilberto Vermelho, do PSDB. O segundo vice-presidente é Antônio Flores, do PSB. A primeira secretaria continua com o vereador Pastor Elias Azevedo, também do PSB. O segundo secretário é Felipe Marquesi, do PR. O terceiro secretário é Luiz Rossini, do PV. O quarto secretário é Ailton da Farmácia, do PSD. O corregedor é Jorge Schneider, que assume pela segunda vez o cargo. E o corregedor substituto é Carmo Luiz, do PSC. Os vereadores Felipe Marquesi e Ailton da Farmácia, que compõem a mesa, estão na Câmara pelo primeiro mandato. Os demais vereadores ocupam mandatos de reeleição. E lembrando que dos 33 vereadores eleitos, 10 assumem o legislativo para um primeiro mandato. 23 foram reeleitos. Entre os novos parlamentares estão Ailton da Farmácia, do PSD, Fernando Mendes, do PRB, Felipe Marquesi, do PR, Marcelo Silva, do PSD, Mariana Conte, do PSOL, Nelson Ossili, do PTN, Permínio Monteiro, do PV, Rodrigo da Farmadique, do PP, Rubens Gás, do PSC e Tenente Santini, do PSD. E como a gente já mostrou aqui, o vereador Gilberto Vermelho assume como vice-presidente. Ele conversou com a nossa equipe sobre a nova função. Os 33 vereadores de Campinas elegeram no domingo 1º de janeiro, conforme determina o regimento da casa, a nova mesa diretora do legislativo para o bienio 2017-2018. O primeiro vice-presidente será Gilberto Vermelho, do PSDB. E o segundo vice, Antônio Flores, do PSB. Hoje é um dia muito especial, estou muito contente, feliz e sabendo também da responsabilidade que é ser vice-presidente de uma Câmara tão importante no nosso país, que é a Câmara Municipal da cidade de Campinas. O vereador agradeceu aos parlamentares que o elegeram e falou sobre a responsabilidade de continuar o trabalho baseado na transparência. Nós temos que ter essa palavra transparência, deve ser o ícone da administração pública e a Câmara tem que continuar fazendo essa gestão transparente, voltada realmente para aquilo que a política cobra de nós, política, hoje em dia. Então, não só continuar o que nós estamos fazendo, mas melhorar, fazer com que todas as ações nossas possam realmente atender as demandas e a expectativa da população campineira aqui nesse órgão tão competente e tão importante que é o poder legislativo da cidade de Campinas. O prefeito Jonas Donizete, já no final da aposta, anunciou também o novo líder de governo. Marcos Bernardelli, vereador do PSDB, vai ser o líder de governo na Câmara na gestão 2017-2018. O anúncio foi feito pelo prefeito Jonas Donizete em entrevista durante a posse. O vereador Marcos Bernardelli, ele foi durante muito tempo vice-líder do governo, então ele já tem bastante experiência e agora com essa nova etapa para o vereador André Bonzubem, que vai ser o nosso secretário de desenvolvimento econômico, então nós vamos convocar aí o vereador, convidá-lo para ser o nosso líder e eu devo enviar aqui um ofício, logo que retomaram os trabalhos, a Câmara Municipal eu envio um ofício para o presidente da Câmara, indicando o vereador Marcos Bernardelli como líder do governo na Câmara. Marcos Bernardelli falou sobre a futura nomeação e a expectativa para o novo mandato. É claro que é um mandato novo, mas os quatro anos que se passaram foram suficientes para que nós tivéssemos conhecimento de como é e como funciona a Câmara Municipal de Campinas. Com respeito aos colegas de oposição, mas também não concordando com algumas coisas que realizam, isso é o papel do líder, priorizando naquilo que for extremamente necessário a votação dos projetos do governo, ou seja, com a base. É uma base hoje robusta, parece-me que será maior que a base da gestão passada e nós vamos ter um bom trabalho, pedindo e rogando a Deus que nos oriente nesse novo caminho. O novo líder de governo também comentou sobre a análise e a votação de projetos importantes como o plano diretor. Ainda não chegamos a detalhes, não sabemos quando é que esses projetos virão, porque ao que me consta, principalmente o plano diretor, ele está sendo concretizado e finalizado após a oitiva e as audiências públicas com a sociedade representativa civil. E é evidente que agora no mês de janeiro teremos tempo suficiente para enumerar as nossas caminhadas e aquilo que é prioridade. E a seguir, ainda sobre a posse, vereadores pedem licença para assumir secretarias municipais e conheçam os integrantes da primeira secretaria e o corregedor da mesa diretora. Os vereadores André Von Zubem e Luiz Iabico já pediram licença para assumir secretarias municipais. Eles foram anunciados como integrantes da prefeitura ainda em 2016. Os suplentes vão ser convocados pelo Diário Oficial. Dois vereadores de Campinas foram escolhidos para assumir cargos no Executivo Municipal. André Von Zubem, do PPS, e Luiz Iabico, do PSB, são secretários de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho e Renda, respectivamente. Rafa Zimbaldi, reeleito presidente da Câmara para o Bienio 2017-2018, fala da convocação dos substitutos. E assim que for confirmado em Diário Oficial, nós convocaremos o vereador J.C., o vereador Paulo Haddad, para que imediatamente eles tomem posse e cumpram o seu mandato. Von Zubem destaca o momento econômico com a crise do país, em que o papel da Secretaria de Desenvolvimento será a geração de empregos. A principal necessidade, eu acho que o principal objetivo dessa secretaria é ajudar a atrair mais investimentos para Campinas, gerar empregos para a gente poder desenvolver a nossa cidade. Num momento de crise no Brasil, que tem afetado muito todas as cidades, eu acho que a principal missão é gerar emprego. Iabico, responsável pela Secretaria de Trabalho e Renda, também destaca como missão a geração de emprego com foco em dois públicos. A política nacional de geração de empregos está muito difícil, a crise econômica está muito difícil, a crise política fiscal está enorme. E o prefeito me incumbiu com confiança de que eu possa exercer na pasta da Secretaria de Trabalho e Renda algumas iniciativas de geração de emprego para o aprendiz, o jovem aprendiz, os jovens até 18, 20, 25 anos, e especialmente também para a terceira idade. Com essa regra nova da aposentadoria, muitas pessoas estão preocupadas em não se aposentar e as pessoas não estão conseguindo emprego, então são dois extremos. Iabico adianta ações que serão realizadas na pasta. A Secretaria de Trabalho e Renda tem desenvolvido um bom trabalho na economia solidária, nas reciclagens, nas feiras, nas áreas periféricas, nós vamos manter até incrementar, aumentar o número de exposições, ao mesmo tempo desenvolver um trabalho nas duas etapas que o prefeito pediu, o jovem e o idoso. E ainda sobre a mesa diretora, na primeira secretaria não houve alteração. O vereador pastor Elias Azevedo continua no cargo. Os vereadores de Campinas elegeram neste domingo, 1º de janeiro, em sessão realizada após a posse dos 33 parlamentares, a nova mesa diretora do Legislativo para o BNU 2017-2018. O presidente da Câmara para este período será Rafa Zimbaldi, do PP, que foi o vereador mais votado nas últimas eleições. O vereador pastor Elias Azevedo foi reeleito primeiro secretário e explicou como foi possível assumir o cargo pela segunda vez. Primeiro quero agradecer aos vereadores aqui da cidade de Campinas, dessa legislatura, por ter confiado a mim esses 32 votos para a gente dar continuidade. Acho que vale a pena a gente também falar que a função na mesa não pode se repetir no mesmo mandato. Então, como nós iniciamos hoje uma nova legislatura, então o regimento nos permite concorrer. Nós tivemos nos dois últimos anos como primeiro secretário e a nossa função, ela é de extrema importância, como todos os outros cargos da mesa, assim como também todos os outros vereadores da casa. A função do primeiro secretário é, junto com o presidente, poder dar a direção e as diretrizes também para o bom andamento dos trabalhos na casa, aqui na Câmara de Vereadores de Campinas. Para o vereador, a eleição da mesa foi harmônica e unânime. Foi tranquila, eu acho que estava dentro daquilo que estava sendo esperado, os vereadores foram unânimes, aliás, nós pudemos ver isso, né? A votação, ela teve praticamente o mesmo resultado para todos os que concorreram. A expectativa para o próximo bienio de trabalho também foi comentada pelo primeiro secretário. Vamos dar continuidade ao trabalho, tem algumas coisas que estão em andamento na casa, algumas licitações, temos também a reforma, né, que está acontecendo já em algumas áreas do prédio, outras áreas ainda que iniciarão ainda nesse ano. Vamos dar continuidade junto com o vereador Rafa Zimbaldi, que foi o vereador mais votado da cidade de Campinas e que também tem feito um excelente trabalho aqui na Câmara de Vereadores. E o vereador Jorge Schneider também continua na mesa diretora no cargo de corregedor. Transparência e disciplina foram os termos usados pelo vereador do PTB, Jorge Schneider, para definir o bienio 2017-2018 como corregedor da Câmara. Eu acho que todo o mandato passado foi harmônico. Isso é fruto de um trabalho que nós fizemos em equipe e aí os vereadores me procuraram e disseram que gostariam que eu continuasse. Eu disse, eu estou à disposição. Uma das nossas funções é fazer parte da mesa, estar à disposição da população, né. E nós aceitamos porque é um trabalho que nós fazemos, que nós gostamos, porque tem isenção partidária, isenção de cor, isenção de tudo. Nós queremos a verdade aqui dentro da Câmara, porque a Câmara, sendo harmônica e sendo transparente, quem ganha é a população. É manter a disciplina, manter a ordem e manter acima de tudo o mandato a serviço da população. Schneider aponta a geração de emprego na cidade como o grande desafio para a nova legislatura. O nosso país não passa por um bom momento, mas nós precisamos, eu inclusive acabei de falar, nós precisamos trazer emprego para Campinas. Nós temos muitas empresas que querem vir para Campinas, mas tem alguns entraves jurídicos e outros administrativos. E nós vamos ajudar o executivo e o judiciário a solucionar isso e trazer as empresas. É emprego para Campinas, é isso que nós precisamos. O corregedor substituto da Câmara será o vereador Carmo Luiz, do PSC. Durante a cerimônia, alguns vereadores utilizaram o tempo de bancada para ir à tribuna realizar pronunciamentos. Vamos acompanhar. Nós passamos por uns momentos difíceis no nosso país e Campinas não é diferente, Campinas não é uma ilha. Então, a nossa responsabilidade é muito grande e nós precisamos estar atentos àquilo que Campinas precisa de cada um de nós. Eu quero parabenizar também o prefeito da minha terra natal, da minha cidade. E quero parabenizar também todos aqueles que acreditaram no projeto desse vereador também. Eu agradeço a todos os 4.858 votos que acreditaram nesse vereador. Fizemos um trabalho sério para a cidade de Campinas. Trabalhamos corretamente. É uma responsabilidade muito grande você ser vereador em uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes, onde o compromisso é sério e temos que legislar em prol de toda a sociedade campineira. Queria agradecer aqui a todo o meu grupo. Nós que estamos assumindo o mandato hoje, devemos ter consciência, primeiro, de que o mandato não nos pertence. Ele nos foi outorgado, concedido pela população. O mandato popular é da população. E nós devemos zelar por ele, exercê-lo com muita responsabilidade, com ética, com transparência. Eu venho aqui falar em nome da maior bancada de esquerda dessa casa, uma bancada de oposição composta por mim e pelo vereador Carlão do PT. Bancada que tem uma imensa responsabilidade em um momento em que em todo o planeta cresce o conservadorismo, o fascismo, o reacionarismo. Os nossos mandatos são mandatos que se colocam como instrumentos de luta, instrumentos para apoiar e lutar juntos aos movimentos sociais. Nós, desta nova mesa, tenho absoluta certeza que, como fizemos nesses dois anos, nesses dois bienios anteriores, faremos o possível para que esta casa realmente exerça o trabalho que ela deve exercer e que a mesa também faça o trabalho de forma a conduzir todos os trabalhos dos vereadores. Eu tenho certeza, tenho a convicção que Campinas, no cenário político, nunca ouviu falar Rubens Gás. Rubens Gás é uma incógnita. Rubens Gás foi gerado da promessa de uma região que vive o estigma que impera sobre seus ombros da violência. Rubens Gás é da região dos Amarais. Subo na tribuna pela primeira vez para reiterar, senhor presidente, o meu compromisso com a população de Campinas em realizar um trabalho sério, de responsabilidade, em que, dentro da minha competência legislativa, eu quero, ao final do meu mandato, que a população de Campinas se orgulhe do trabalho. O meu trabalho será em prol da segurança, em prol dos agentes de segurança que exercem o maior direito humano que pode existir. Em prol das vítimas de roubos, das vítimas de estupro, das vítimas de atrocínio, que são esquecidas pelos direitos humanos. Então, o meu trabalho vai ser em prol disso aí. Eu nunca fui vereador, falei, vou fazer o que eu puder para quem precisa, para quem necessita, tudo em prol da população. Então, isso é o aiuto da farmácia hoje. Infelizmente, a crise econômica tem sido usada como argumento para desmontar os serviços públicos. Esse tem sido a política do governo Jonas, o arrocho contra o povo. Inclusive, tem sido o mesmo argumento usado em nível nacional pelo governo Temer, um governo ilegítimo, e pelo Congresso Nacional corrupto, para atacar direitos constituídos da população. Queria também, senhor presidente, dizer que ocupei a tribuna em 2004, quando assumi o meu primeiro mandato para essa casa. Na época, eu me recordo que eu estava bastante emocionado. Quero dizer que hoje nós também estamos emocionados. E cumprimentar e parabenizar a eleição de todos os vereadores que tomaram posse nessa data. E para encerrar esta edição, vamos à previsão do tempo. Nesta terça-feira, o tempo continua com sol pela manhã e possibilidade de chuva em algumas regiões da cidade, no fim da tarde e também no início da noite. A mínima é de 21 graus e a máxima fica em 31 graus. E com esta informação, a gente se despede de mais um Câmara Notícia. A gente volta amanhã, ao vivo, ao meio-dia e meia. Até mais!